Vocês lembram daquele desafio do Handspinner que eu perdi? Campeão! Campeão, desafio, que desafio! Pois é, vocês me ajudaram e hoje a Rafa vai pagar alguns micos, né, que vocês colocaram lá no meu Instagram. Muito obrigado pela ajuda. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Como foi muito difícil escolher um mico só, vocês colocaram muitos lá. Foram mais de 10 mil comentários, então eu escolhi vários micos. Então vamos começar, Rafa? Nós vamos começar mostrando os micos comuns, que todo mundo já pagou. O primeiro é cair em público. Pior ainda quando você tá com uma pipoca na mão, né, Rafa? Meu Deus, pior mesmo. E quando você confunde alguém? Quanto tempo que eu não te vejo! Como é que tem as crianças? É, a história da fila. Ah, que gracinha! Ah, que legal te ver! Manda um beijo pra sua mãe! Pode deixar, mas sim! Tchau! Tchau! Eu não conhecia aquela moça, eu acho que ela ficou sem graça de falar que não me conhecia e aí ela foi respondendo tudo que o carro contava. Ficou muito engraçado. E quando você esquece um pedaço de papel higiênico no seu corpo depois de sair no banheiro? É, eu acho que é um pedaço de papel higiênico no seu corpo depois de sair no banheiro. E quando você tenta entrar pela porta errada? Tá, galera, agora chegou o momento do mico master. Na verdade, são dois micos. Vocês fizeram muitos comentários lá no meu insta e eu escolhi dois. Mas na verdade eu fui juntando um no outro e um no outro e deu esse resultado. O primeiro, a Rafa vai ter que ir na rua e fingir que é o manequim de uma loja numa pose que ela faz pra foto. Qual é a pose? O primeiro, a Rafa vai ter que ir na rua. Pois é, agora o segundo Mico Master É que a Rafa vai ter que ir no salão de beleza de peruca E vai ter que pedir pra pessoa cortar Será que dá certo? Ai, não, gente Só cortar meu cabelo Gente, agora eu tô indo lá no salão Perguntar se eles cortam, se eles pintam E tudo que é essa peruca aqui que vocês já conhecem, né? Vamos lá? Oi Até aqui Olá, boa tarde Eu queria saber qual é o preço do corte O corte feminino é meia silva Meia silva? Mesmo se eu só quiser fazer uma franjinha assim? A franja é... A franja é 30 filhos, mas só a franja Só a franja E tem... É Seria legal tirar Aí é 5 E pra pintar? Aí tem ele que ser um profissional Porque ele vê o tamanho do cabelo E tem pra ver? Tá dando pra ver Ela vai chamar o profissional Ela vai chamar o profissional e vai meter a mão no meu cabelo Ah, eu tava querendo só fazer umas mechas bem fininhas Vai descer aqui? Oi Eu queria dar uma clareada assim Quanto que custa? Só que aqui O material é no clareio Não dá pra pegar não? Só pra clarear? Parece que é mais natural No clareio Você já tem que comprar já com a cor clareada já Ah, entendi E vocês vendem? Não Não sabe onde eu tô em conta? Então é barato Na rua 7 de setembro No centro da cidade Ah, tá Tá bom então, obrigada Aí você já compra já com a cor que você quer Mas essa é corta? A que corta? Olha, cortar a gente até corta Só que é melhor comprar A gente tem que ir com a roja Quando você quer um outro material Conforme a gente for cortar vai ficar marcado Ah, não vai ficar com essa... Não, tá marcado Tá bom então Tá bom, amor Obrigada Pode ir lá na rua 7 de setembro Você já tá louco Tá bom, obrigada Tá bom Tchau, tchau E aí, galera Vocês se divertiram com esse vídeo? Se você gostou e deu uma risadinha Já deixa muito like aí embaixo Se inscreve no canal E comenta também, né Se a pessoa já passou por algum desses mitos Aproveita pra nos seguir nas redes sociais Estão todas aparecendo aqui na tela Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau